Está na cadeia mais um suspeito de feminicídio. O homem esfaqueou a esposa e ainda utilizou uma cavadeira para terminar de matá-la. Ele dormiu ao lado do corpo e inventou para a polícia que foi o ex-marido dela que teria cometido o crime. No vídeo é possível ver o momento exato em que os policiais chegam para prender o suspeito. Ele é algemado e encaminhado para uma viatura. Walter Gomes Ferreira, de 41 anos, foi detido por suspeita de assassinar a mulher dele, Edna Silva da Conceição, de 35 anos. Depois do crime, Walter fugiu para Itabira, em Minas Gerais. Desde o cometimento do crime, nós viemos fazendo um trabalho de monitoramento porque ele fugiu logo depois e tomamos conhecimento que ele havia retornado antes de ontem. E ontem ele foi até o Hortifruti, que era um antigo local de trabalho, para receber o que lhe era devido no trabalho. De acordo com a delegada auxiliar de serviços gerais, esfaqueou a vítima no peito e depois usou essa cavadeira para golpear Edna na cabeça sete vezes. O crime aconteceu no dia 16 de abril desse ano, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Foi o próprio filho de Edna que encontrou o corpo da mãe no quarto onde ela dormia. Para a polícia, Walter chegou a dizer que agiu em legítima defesa. Isso porque depois de esfaquear Edna no peito, ela teria pego uma cavadeira para acertá-lo. Ele conseguiu retirar a ferramenta das mãos dela para se defender, mas a polícia não acredita nessa versão. Depois do crime, Walter ainda chegou a dormir a noite toda com o corpo da mulher ao lado. A polícia disse que para escapar da prisão, o auxiliar de serviços gerais chegou a inventar que Edna teria sido morta pelo ex-companheiro. O autor, ele foi extremamente frio, calculista. Ele passou toda a noite com o corpo da vítima em casa. No dia seguinte, ele encontrou com o filho pela manhã. O filho indagou pela mãe e ele falou que ela já havia deixado a casa para ir trabalhar. Ele armou uma história de fundo, foi para o local de trabalho da vítima, disse que a vítima estava morta porque o ex-marido tinha matado e precisava de ter acesso aos bens dela para poder ir ao DML e liberar. Walter foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Um por feminicídio e o outro por impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi levado para o presídio de Viana. O autor, ele já é uma pessoa, quanto mais na prática de violência doméstica, tanto que a ex-companheira dele já tem uma medida protetiva. E ele já tinha agredido tanto ela quanto as duas enteadas dele. Ele foi indiciado por homicídio qualificado, tanto pelo feminicídio como por impossibilidade de defesa da vítima.